O Ministério do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, MAPCOMS, o Direção Nacional Programa de Desenvolvimento Média Local, organiza a formação e utiliza o software no Live Reporter Rádio, até leva a conhecer nossa qualidade e notícia. O Direção Nacional Programa de Desenvolvimento Média Local, José da Costa, informa, que nesse tema usa o Live Reporter Mundo Orinor, Mundo Moderno, o Timor-Leste precisa adaptar. A formação é adaptada à força Cira, conhecimento da tecnologia multimédia. A matéria especial é a utilização do software no Live Reporter. Atualmente, a Rádio Comunidade Cira e o Território Laran, a Muto Xanulo Resinrito, inclui a Rádio Deficiência. Assofwwwwwwwwwwwwweimwwwwwwwwwwwwwarfwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww então o que o brasileiro fazia, hoje é o Brasil, que o Brasil também possui a distribuição do Brasil. Então, o Brasil também também pode se fazer um projeto. Mas a gente pode ter uma participação, a gente pode ter participação, então o Brasil também vai ter um projeto. Então, quando o Brasil tem uma live report, normalmente o Brasil também não tem uma participação, Mas vai poder fazer a mensagem de assinamentos para falar sobre o jornal da rádio dos países. A gente precisa de uma história social com toda isso. Caso, em 20 de novembro, a gente vai pender o ensagem da bando. A gente vai poder fazer a live report da barataria e a gente vai fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso, mas que o governo de Siremos tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Entretanto, gestor da comunidade Tocodede, Eduardo Esposto, durante a comunidade Siremos, já tem uma notícia online. Então, a gente tem que fazer isso, 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 a gente tem que fazer isso,